vamos lá então pessoal eu vou passar aqui falar um pouco sobre a estratégia tá nossa estratégia ela ela é baseada em análise gráfica ok a primeira coisa que a gente vai fazer vai se abrir o gráfico ok para a gente poder localizar nossos pontos chás de entrada vocês vão colocar aqui em m1 tá de vocês vão estar aqui 24 horas só vocês clicar aqui e selecionar m1 ok é confira bem o gráfico para ver se está bem atualizado e vamos começar então e vamos adaptar o gráfico aqui para ele ficar da melhor forma possível entendeu é interessante pessoal que vocês coloquem o gráfico bem bem assim a vontade para vocês porque na hora das operações você tem que estar bem à vontade bem tranquilo bem relaxado entendeu sossegado é se possível para o quarto escritório fechar a porta para você ter bastante atenção ok isso é muito importante tá é a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte é análise gráfica ela não tem dificuldade nenhuma entendeu a gente vai localizar aqui o nosso nossos pontos a gente vai usar aqui o suporte a gente vai usar aqui um suporte onde a gente tem um suporte aqui embaixo o que significa um suporte um suporte é quando vem uma tendência de queda igual que tava na tendência de queda ele chega aqui ele é se depara com a resistência é do preço entendeu o preço vem caindo vem caindo chega que ele encontrou a resistência que é um poder de compra que empurra ele novamente para cima ok é agora a gente vai localizar aonde tem uma resistência esse aqui é o nosso primeiro suporte tá pessoal é vamos colocar aqui direitinho na ponta eu gosto de deixar na ponta aqui do pavio tá é e vamos localizar o segundo suporte vamos pegar um outro suporte aqui é vamos pegar esse suporte aqui vamos colocar aqui embaixo agora eu quero fazer isso aqui para me localizar tudo tranquilo é então então aqui a gente tem dois suportes né aonde a gente tem agora a gente vai localizar as resistência tá eu coloco tudo da mesma cor mas se vocês quiserem colocar de uma cor diferente aí vocês mudam a cor aqui ok desencar e mudou a cor eu vou colocar resistência aqui tá de vermelho aqui a gente tem uma resistência antiga resistência porque a partir do momento que ela foi rompida ela deixa de ser uma resistência e pode se tornar um suporte tá galera então a gente vai deixar aqui pra gente ter um pouco de atenção nela tá alguns três não usa mas eu gosto de usar ok é vou localizar que o segundo suporte que a gente tem que aqui em cima agora vocês vão ter bastante atenção aqui na movimentação dos candles é o que que tá acontecendo neste momento a gente tá vendo o que ainda tá em uma subida né é tocou no suporte aqui embaixo né que era uma antiga resistência e voltou a subir o preço a gente vai olhar aqui é bom vocês pegar no youtube aí no um reloginho tá galera pra você olhar o tempo tá é então esse quendo agora ele tá com sete segundos ok olha ele tá com sete segundos é vamos analisar o movimento que tá acontecendo no gráfico ok qual que é o movimento que a gente tá tendo aqui agora ele está descendo vamos localizar é prestar bastante atenção no movimento a gente viu que ele desceu até a metade e retornou vamos ver se ele vai voltar é tocar aqui embaixo eu creio que nesse quendo não talvez o segundo quendo que nascer vermelho ele toque ou o mercado está dando fazendo um pullback né dando uma respirada para poder terminar de tocar aqui em cima vamos ver o que vai acontecer tá neste momento aqui eu aposto então vamos ver aqui é numa subida porque ele vai tocar se ele tocar a gente já pegava aqui uma subida entendeu a gente pegar aqui ó pronto pegando cinco tiques assim vamos ver se vai dar certo não deu ele tocou aqui então quer dizer a gente perdeu um stake de um dólar ok vamos novamente analisar o gráfico para ver o que é que a gente pode fazer aqui agora como quem do espichou muito eu pegava aqui uma recuperação tá nesse ponto com cinco tiques acima 5 nós ganhamos tá no quinto tica que a gente já tinha ganhado então pessoal a gente tem que analisar esse movimento do mercado para a gente não ficar perdido tá vocês vão pegar essa eu opero a retração tá se alguém quiser operar é put e cal tudo bem o que é a retração eu espero o candle descer tocar no suporte ou no resistência no ponto de marcação que eu defini e pego a retração dele essa volta aqui onde deixa um pavio ok a gente viu aqui que ele desceu tocou no suporte passou o suporte né rompeu o suporte e voltou com essa vela de força provavelmente a gente tem uma grande possibilidade aqui de ele romper até em cima ok mas aqui a gente já espera eu já espera espera ele subir mais um pouco deu mais um tique tocou aqui no suporte eu pegava um put tá aqui eu peguei um put com cinco tiques e já deu cinco tiques tá então aí a gente já teria ganhado mais um estei né a gente já tava no lucro aí de um dólar né porque depois a gente vai falar sobre o gerenciamento sobre como que vocês vão operar é nesse nesse estratégia qual o gerenciamento vocês devem usar entendeu eu aconselho a usar hoje um gerenciamento smart entendeu e um gerenciamento mais para evitar o martingueiro ok o que que é um é um gerenciamento bacana para gente evitar o martingueiro a gente por exemplo é você entra com este aqui de um dólar e se você perdeu ela eu tô falando assim pessoal na estratégia do robô 100% tá o que paga 100% da estei o que paga é acho que é 35% a gente vai é bom conversar falar depois sobre uma estratégia para poder operar nele eu opero nele da seguinte forma eu entro com esteio de três dólares para pegar um se eu perder aqueles três dólares é eu entro com a de 10 para recuperar mas eu aconselho vocês a treinar bastante no 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 robô 100% entendeu porque ele não tem barreira tá e o hotel já tem uma barreira que é uma proteção a mais mas eu aconselho vocês treinarem no sem barreira para que vocês possam é aperfeiçoar mais a estratégia para quando vocês passaram pelo de barreira você já tá bem é bem assim bem familiarizado com gráfico entendeu e vai ser uma grande vantagem ok é tocou novamente no suporte no suporte tem um suporte ali não ele então tá bom eu pensei que ele tinha um suporte desculpa aqui aonde essa vela deixou esse pavio ele vai se tornar um ponto de referência para gente ok eu vou deixar aqui mais um ponto de referência traçado aqui tá se ele voltar a tocar aqui eu vou pegar uma reversão de vela eu opero com reversão igual eu tô falando com vocês aí vai de cada um você vai treinar e descobrir qual a forma melhor que você vai se adaptar aí no grau ok é vamos esperar mais um pouco para ver o que que vai acontecer a gente tá aqui deixa eu ver quantos dois segundos metade se ele aqui que vai fazer três e 4 5 a gente eu ganhava aqui ok então a estratégia funciona dessa forma não tem segredo nenhum não tem dificuldade nenhuma é você traçar suporte e resistência e operar com o movimento do gráfico eu aconselho você ligar o contador e prestar bastante atenção no movimento do gráfico durante uns 5 minutos antes de você operar aqui embaixo assim que ele tocar nessa linha de suporte eu pego um call, tocou, peguei um call vamos ver o que vai dar, 1 2, passou passou 3 4 é a gente poderia ter ganhado aqui por causa do delay, mas eu creio que dava, não tem como eu falar mas eu creio que dava, ele pegou bem em cima da linha ok, eu vou abrir aqui agora o nosso robô, pra vocês terem uma noção como que vocês vão usar e utilizar ele, ok, deixa eu conferir aqui se eu não estou na minha conta real, né porque se não, depois dá ruim como eu estou é, então vamos lá carregar o robô a gente vai usar este robô aqui eu vou usar este robô, robô de barreira vocês vão começar a usar este aqui, ok que é o de stake 100% pra vocês treinarem, tá e eu também gosto de usar ele com 0.35 sem martingueiro eu consigo ter um bom resultado, tá utilizo muito ele mas eu vou utilizar aqui o robô de barreira vou carregar ele detalhe como configurar o robô ele vai, ele já vai configurado com a stake de 10 dólares né o que vocês vão fazer vocês vão colocar a stake de acordo com o capital de vocês eu estou trabalhando com 3 dólares hoje comecei com 0,50 passei com 1 dólar hoje eu estou trabalhando com 3 dólares né porque eu comecei com uma banquinha de 20 dólares né então tem que medir água com o FUBAC senão vai dar ruim é vamos lá pessoal essa estratégia pra você pegar uma banca um lucro de 3% diário de acordo com o seu capital é assim esplêndido é totalmente é sem erro eu vou falar com vocês a verdade porque não tem como você tem né se você não estudar mas é muito difícil você tomar um loss aqui ok vou olhar aqui os segundos agora a gente está com 18,48 vou configurar o robô 3 aqui pessoal você pode mudar aqui eu deixo aqui eu vou pegar um put agora aí você tem que configurar aqui tá já que eu vou pegar um put ela é positiva mesmo é minha barreira ok aí eu peguei um pouco tarde mas eu vou ver se eu consigo pegar esse put aqui ó vamos ver se vai dar bom 1 2 3 4 5 pronto ganhamos 1 dólar ok vamos analisar agora mais uma possibilidade vocês podem também utilizar aqui eu gosto de utilizar também esse indicador aqui ó de Fibo ok você marca um ponto né aqui e vai espichar ele pra você ter um eu gosto de utilizar ele geralmente quando o mercado sobe igual tá subindo aqui pessoal tá mais reto mais assim com mais força entendeu eu não gosto de utilizar ele quando ele tá muito assim não ok o mercado agora a gente viu que ele pegou uma tendência de alta muito grande ok vocês também podem utilizar esse esse gráfico aqui que está indo aí ó entendeu pra vocês poderem ter uma noção da de como o mercado tá se movimentando neste momento qual que é a tendência do mercado aqui em 24 vocês vão colocar um minuto e vão analisar aqui a tendência do mercado aqui aí ó tá vendo o mercado a gente vê que ele tá com a tendência de alta bem acentuada ok olha é bem dizer a gente não vai achar um suporte aqui quase vamos ver onde ó a gente tem um suporte bem longe tá vendo então ele tá numa subida bem acentuada isso é muito bacana eu gosto então vamos voltar lá vamos pegar uma retração aqui agora a gente tá com put deixa eu ver é a gente tá operando com put um dois eu vou pegar um put aqui galera vou arriscar um put aqui porque ele rompeu levando deixou um pavio e começou a cair de novo eu vou pegar um put tocou no suporte perigoso ele reverter mas não ele desceu com muita força tá vendo geralmente a maioria das vezes que sobe uma vela bem forte como essa aqui ele faz um ele faz uma queda bem acentuada também ok tocou nesse suporte eu pego um cal mesmo que um eu tô operando reversão viu pessoal preste bem atenção tá eu tô operando reversão então eu tô fazendo dessa forma porque eu estou operando reversão aqui eu vou pegar um cal pra ver se eu consigo alguma coisa apesar que tá perigoso né ele tá descendo com muita força mas eu creio que ele vai reverter tá vendo lembrando que aqui a gente está operando com barreira viu galera então aqui paramos por aqui vou mostrar pra vocês numa banca de 100 dólares aqui você já teria batido a sua meta diária ok aqui você já teria batido a sua meta diária que é 3 dólares tá batido em 3 operações rápidas sem estresse detalhe se você toma um stop loss aqui como eu tô passando pra vocês o gerenciamento que eu tô usando vocês tem que adaptar o valor a stake tudo ao gerenciamento de vocês eu tô entrando com 3 dólares se eu perder esse 1 dólar tomar um stop eu o que que eu vou fazer eu vou tentar tá é a fazer mais uma entrada com os 3 dólares pra ver se eu consigo recuperar eu tenho mais duas chances de eu tentar recuperar agora se eu não conseguir infelizmente eu tenho que fazer um martingueiro entendeu eu na verdade como eu já tô bem assim familiarizado com o gráfico eu já tomei o stop eu já entro com um martingueiro ok e um martingueiro nessa estratégia aqui é um martingueiro de 10 dólares pra você poder recuperar os 3 dólares ok com barreira é uma barreira bem que ajuda bastante não tem como eu mostrar ela aqui pra vocês hoje porque infelizmente o chart não quer funcionar é desde sábado eu acho que não tá funcionando então a gente não vai conseguir ver aqui mas ela ela está aqui no aqui ó barreira de 1.64 0 1.64 164 vamos aqui agora vou pegar uma reversão assim que ele tocar aqui pior que ele já tocou e já tá voltando tô com cal tô é interessante pessoal que toda vez que vocês terminaram uma operação vocês vem cá e stopa o robô tá a gente nunca deu dele da continuação mas binary é binary né então vamos arriscar ele vai subir ele vai tocar aqui embaixo se ele tocar aqui eu vou pegar um cal tocou vou pegar um cal 4 doletas já no bolso como que se configura o robô o robô pessoal se você vai operar pra cal você vai vir aqui superior e vai mudar aqui embaixo também ok tem que mudar aqui se você vai comprar pra cal você tem que colocar uma barreira negativa se você vai pra put é uma barreira positiva ok olha olha um cal aqui revertendo vai reverter bonito meia vela ele vai reverter quer ver olha meia vela ainda passou um pouquinho mas ele já reverteu um tique um tique aí eu creio que a gente pegaria que eu pegaria um loss também pessoal loss normal tá mas o que importante é que a estratégia ela é muito assertiva muito mas muito mesmo vocês não vai ver aí no mercado um robô com eu bato aqui 20 a 0 15 a 0 16 a 1 15 a 1 tem vários placar aí no 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 grupo aí do telegram que vocês podem acompanhar aí em conta real ok então eu creio que não tem dificuldade nenhuma não vou pegar uma um scalping aqui né uma retração creio que eu vou tomar um loss porque eu peguei aqui meia riscado agora ó tem o bom tá vendo o que nos protege muito a barreira ela vem mais ou menos aqui pessoal a barreira da ponta dessa vela até aqui entendeu então ela nos protege bastante nesse gerenciamento aqui então por isso que eu falo que um martingueiro de 10 dólares não tem importância porque se você analisar bem o gráfico e entrar com ele no momento exato é o inacerto entendeu agora vocês podem prestar atenção que o há quanto tempo que ele tá trabalhando aqui dentro dessas duas barreiras que a gente traçou aqui vocês viram nesse suporte e resistência agora o mercado tá lateralizado tá vendo então mas a gente já ganhou uma uma estratégia a gente já ganhou um lucro bom aqui dentro dessa barreira ok aqui a partir do momento que ele romper se ele romper com força tipo aqui nasceu uma segunda vela ela vai dar uma retração e vai continuar subindo eu creio que até no topo dessa vela aqui ó entendeu vamos ver nem retrair ela não quis você viu já subiu foi direto aí na estratégia de papacal você já teria pegado um lucro ou se não eu já pegava aqui em cima uma retração logo e eu estou operando retração lembrando viu pessoal vocês podem operar call put ou se quiser pegar a retração também a estratégia é bem válida ok deixa eu falar mais um pouco aqui sobre o bot então o robô é este esse robô eu pedi um amigo meu aí até agradecer ele aí o Nenes o Paulo lá do nosso grupo que desenvolveu esse bot para mim eu pedi para desenvolver esse bot dessa forma para mim ele fez e eu tenho graças a Deus adaptei ela nessa estratégia que eu utilizava manual aí a pessoa fala assim mas eu posso fazer isso na deriva na deriva pode só que tem um detalhe na deriva quando você vai fechar uma ordem a maioria das vezes ela quer ela não fecha a ordem se o movimento do preço for muito alto ela não fecha lá eu opero por minuto eu estou falando isso em caso de minuto eu preferi eu me adaptei melhor assim com o bot entendeu que eu sei que para mim foi uma satisfação muito grande estar operando dessa forma se você quiser operar direto na deriva a estratégia é a mesma coloca 5 ticks lá entendeu e faz a sua entrada da mesma forma ok esse aqui é o bot com barreira né e lembrando viu pessoal alterem aqui a hora que vocês for fazer as operações se for para a cal vocês vem aqui deixa aqui em superior né e barreira negativa se for para put inferior barreira positiva ok vou abrir o outro bot aqui para vocês verem esse bot aqui é o da stake de a entrada fixa né ele ganha 90% da stake é um bot mais arriscado mas é igual falei com vocês aconselho vocês a treinarem bastante nele primeiro tá quando você estiver tendo um desenvolvimento legal vocês passarem para o bot de de barreira porque pessoal vocês treinando bastante nesse bot aqui vocês vão ter uma vocês vão adquirir uma assertividade maior entendeu e com essa assertividade mais a barreira vocês vão bem dizer dobrar a probabilidade de vocês ter um sucesso no mercado então a estratégia está validada tá é em torno de 90% de acerto viu é garantido e testado retestado entendeu validada muito boa é só estudar que não tem erro ok então vamos lá como que vocês vão operar com ele a gente vai estar com a entrada de 10 dólares ali eu vou fazer só uma entrada aqui para vocês ver com ele vocês tem que ter uma análise bem mais precisa porque ele não tem barreira ok então eu vou deixa eu ver como que ele está configurado aqui para vou colocar ele para cair e vou pegar uma retração e eu gosto de operar mais retração viu pessoal vamos ver se eu vou ter êxito né não tive êxito tá vendo ele é um bot que você tem que ter assim uma análise bem maior viu porque ele vai entrar e vai fazer a entrada de acordo com a sua stake como que eu opero com ele eu gosto muito de operar com ele mas eu opero com ele assim eu mudo o stake 0.35 né e faço entradas mais precisas com ele aqui vamos ver se eu consigo pegar o menu aqui para não ficar tão feio né tá vendo no caso de de loss com ele o que que vocês vão fazer vocês vão entrar com o mesmo valor da stake tá para tentar recuperar você recuperou tá bom vai continuar você não recuperou perdeu os 35 centos você vai entrar com o mesmo valor você perdeu 70 centos você vai entrar com 70 centos entendeu e agora se você quiser seguir o seu gerenciamento aí você cada um tem um gerenciamento próprio eu opero dessa forma se eu tomar um loss com ele eu vou entrar com o mesmo valor para tentar recuperar ou se você tomar um loss de um dólar né com ele eu opero com um dólar se eu tomar um loss de um dólar eu vou entrar com 0.50 na próxima se eu obter lucro eu vou entrar com mais um dólar recuperar entendeu o meu prejuízo e ainda vou ficar no lucro então é assim que eu opero eu evito o máximo possível de fazer um martingueiro se eu puder fazer 3 4 5 operação para tentar recuperar numa boa eu prefiro do que usar um martingueiro ok eu estou em put vou espere dar um tiro para cima um mais um aí ele vai lá em cima eu clico agora ele vai tocar mais em cima porque a vela está com muita força aí tocou aqui vou ver se eu consigo pegar uma retração aqui pegou aqui ixi perdi viu ixi pulou lá em cima o mercado está feroz hein aí eu tomei um loss né vou entrar com o mesmo valor da stake se eu recuperar muito bem né se eu não recuperar a próxima eu vou entrar com 070 e fazer o mesmo esquema agora como quando eu opero com o stake de 035 eu opero faço várias operações para ele poder está vendo a gente recuperou 2700 entendeu tá bom demais o importante é você bater a meta com o menor risco possível entendeu pessoal grave esse vídeozinho qualquer coisa qualquer dúvida me chama tá eu estou online 19h23 todos os dias da semana viu durante os finais de semana eu fico mais tempo online ok eu costumo ficar o dia todo sábado e domingo precisando é só entrar em contato comigo desejo uma boa sorte a todos e tamo junto ok tchau 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 tchau